Salve torcida do Verdão inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Piqueres celebra boa fase no Palmeiras, estou adaptado e fazendo as coisas bem. Lateral esquerdo foi um dos destaques na vitória diante do Atlético na quarta-feira, no Mineirão. O Palmeiras jogou repleto de desfalques diante do Atlético na quarta-feira e mesmo assim trouxe uma excelente vitória na bagagem. Um dos destaques no triunfo por 1 a 0 foi o lateral esquerdo Piqueres, que neutralizou o atacante Hulk e recebeu muitos elogios da torcida. Feliz com o crescimento no clube, o jogador uruguaio festeja a boa fase. Já faz um ano e alguns meses que estou aqui. Cada treinador tem sua forma de jogo, seu sistema, e o jogador tem que se adaptar o mais rapidamente possível para ajudar, iniciou Piqueres. No Uruguai, eu jogava de outra forma, no Palmeiras é diferente. Mas estou adaptado, no ritmo com a equipe e acredito que tenho feito as coisas bem, comemorou, feliz com o que vim desempenhando, sobretudo no Mineirão. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras muito. Obrigado, sem dúvida, foi um triunfo muito importante, principalmente pelo momento do campeonato e por ter se tratado de um rival direto. Tínhamos muitos desfalques, mas como a gente fala, temos uma equipe muito competitiva, avaliou Piqueres. Jogue quem jogar, conseguimos desempenhar bem. Foi isso o que demonstramos contra o Atlético e, graças a Deus, conseguimos sair com a vitória. O antestime do lateral esquerdo rapidamente fez o torcedor esquecer o compatriota Vinha, transferido para a Roma. E na segunda-feira, diante do Botafogo, pode igualar as 38 vitórias do ex-lateral no clube, se tornaria o quinto uruguaio com mais triunfos vestindo a camisa do líder do Brasileirão. Piqueres, contudo, prega respeito ao oponente e sabe que será um jogo bem diferente daquela goleada por 4 a 0 no primeiro turno, no Allianz Parque. O Botafogo vem melhorando no campeonato, ganhou o último jogo e vai jogar em casa. Mas estamos preparados, recuperando bem, trabalhando bem. Temos que nos preparar para brigar pela vitória e continuar na luta do brasileiro, enfatizou. O Palmeiras contou com os retornos do goleiro Everton e do zagueiro Gomes na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira. Eles estavam defendendo o Brasil e Paraguai, respectivamente, na data FIFA. O time treina normalmente neste sábado, em trabalho no qual a Bel Ferreira deve defender quem defenderá a invencibilidade como visitante no Brasileirão. E aí torcedor do Palmeiras sua opinião é muito importante, o que você achou disso? Coloque a sua opinião aí nos comentários é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do Verdão para você. E aí torcedor do Palmeiras sua opinião. E aí torcedor do Palmeiras sua opinião. E aí torcedor do Palmeiras sua opinião.